Já ia a Janeira ali, a minha mulher. Tem duas o que? A minha mulher ali, Janeira. A cabezinha do nosso tempo. Ah, duas cabezinhas do nosso tempo. É. A minha mulher ali, Janeira. Hoje te amo! A minha mulher ali. Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, queremos saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste a esta edição. Conte pra gente, comente aí, participe também do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O governo federal entregou a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reformula o Bolsa Família e aumenta o valor das parcelas do benefício. E falando desse e outros assuntos, seguindo a tendência de ampliar suas participações em veículos de comunicação, sobretudo em emissoras de rádio, nesta terça-feira o presidente Jair Bolsonaro foi entrevistado por uma afiliada da Globo. A TV Asa Branca, afiliada da Rede Globo em Caruaru, Pernambuco. O presidente sinalizou que o novo valor médio do Bolsa Família pode chegar quase ao dobro do valor médio atual, passando de R$ 192 para quase R$ 400. Estamos aqui ultimando esforços e estudos no sentido de dar um aumento de no mínimo 50% para o Bolsa Família, podendo chegar até 100% em média, disse o presidente. Bolsonaro também afirmou que a reformulação do Bolsa Família, aliada ao avanço da vacinação no país, permitirá que o país retorne à normalidade. Com isso daí, atendemos a população e a gente prepara o Brasil para voltar à normalidade. Com o processo de vacinação bastante avançado, eu creio que daqui a pouco, ou poucas semanas, o governo federal pode recomendar, já que a decisão no final cabe a governadores e prefeitos, segundo a corte, mas recomendar um afrouxamento de certas medidas protetivas para que o Brasil, sim, volte à normalidade, disse o presidente. Ainda sobre o novo Bolsa Família, o governo federal, como falamos, entregou essa proposta de emenda à Constituição, que reformula o programa, aumenta o valor das parcelas do benefício, de acordo com a proposta, os beneficiários receberão, em média, até R$ 400. O valor pretendido pela cúpula do Palácio do Planalto é bem acima do que pretendia a equipe econômica, que era pouco mais de R$ 250. Mas, após estudos, foi aberta a possibilidade do reajuste ou do reajuste do programa, que é um programa assistencial e social, em até R$ 300. E agora, o Ministério da Economia está discutindo como vai ampliar a questão de recursos, não é? E o valor, então, de acordo com a PEC, pode chegar aí por volta de R$ 390 até R$ 400. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de sanção do Projeto de Lei 4909-2020, que torna a língua brasileira de sinais, libras, como a primeira língua, como primeira língua. O projeto altera a lei de diretrizes e bases da educação nacional para obrigar os sistemas de ensino fundamental e profissionalizante do país a utilizarem a língua brasileira de sinais, libras, como primeira língua para instrução, ensino, comunicação e interação no ambiente escolar de alunos com deficiência auditiva, surdos, surdos cegos e surdos com superdotação ou deficiências associadas. Autor da proposta, o deputado Marcelo Aro, PP Minas Gerais, afirma que para os surdos brasileiros, a língua brasileira de sinais é a primeira língua adquirida. O ensino de Libra, gente, tem sido uma das principais bandeiras de participação social da primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Neste momento tão esperado pela comunidade surda, preciso destacar ainda os meus amigos da Feneis, Antônio, Flaviane, Mari, Magno, que não pôde estar presente, que há anos sonham e lutam por essa conquista. Hoje estamos reunidos para testemunhar a sanção desse projeto, que inclui novos itens na LDB, para qualificar a educação bilingue de surdos como modalidade de ensino independente. Quero fazer um agradecimento especial ao autor do projeto, senador Flávio Arnes, por atender a essa demanda histórica da comunidade surda brasileira. Chora não, Flaviane. A política vai fortalecer o direito de escola da família. Somos um país de muitas línguas. Por exemplo, os nossos irmãos indígenas tiveram reconhecido o direito de utilizar suas línguas maternas no processo de aprendizagem, há mais de 30 anos. Demoramos como sociedade, deputada Soraya, para entender e respeitar que muitas pessoas surdas fazem uso de uma língua diferenciada, uma língua de sinais. E nós temos o dever de oferecer aos nossos cidadãos surdos a opção entre ser escolarizado em escolas comuns inclusivas ou em escolas bilingües, onde a língua brasileira de sinais libras seja a língua de interação e ensino. Enfim, os surdos brasileiros receberão esse direito. Confesso que estou muito emocionada por poder participar de mais essa vitória. O direito à educação está em nossa Constituição e deve ser exercido de maneira equitativa e total. O ensino é a base que sustenta o desenvolvimento de nossa nação e de nosso povo. Ao fortalecer a modalidade bilingüe de ensino, vamos permitir que os estudantes surdos, surdos cegos ou deficientes auditivos sinalizantes possam usufruir de igualdade de condições para desenvolver suas habilidades adequadamente. A verdadeira inclusão só ocorre quando reconhecemos as práticas socioculturais dos surdos e respeitamos sua identidade e sua primeira língua. E hoje damos mais um passo nesse sentido. Comunidade surda, eu sonho, eu luto e trabalho por um Brasil sem barreiras de comunicação, onde todos têm os seus valores e os seus direitos respeitados. Contem sempre com o meu apoio, com o meu respeito. Amo vocês e que Deus abençoe a todos nós. Nesta terça-feira, dia 3, tomou posse como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República o general Luiz Eduardo. A oficialização do ato pelo presidente Jair Bolsonaro foi em cerimônia simples no Planalto. Tomei posse hoje, como ministro da Secretaria-Geral, nova missão dada por Jair Bolsonaro, que eu, como bom soldado, cumprirei com honra e determinação, disse o general Ramos através de seu Twitter, publicando o vídeo com os momentos da assinatura de sua posse. O vídeo ilustra o lugar que sempre quis estar e sempre estarei, ao lado do meu amigo Jair. Seguimos juntos em defesa do Brasil, publicou agora ministro da Secretaria-Geral, general Luiz Eduardo. O presidente Jair Bolsonaro, que também deu posse nesta terça-feira a outros dois novos ministros recém-nomeados. Além de Luiz Eduardo Ramos, na Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, no Ministério do Trabalho e também Trabalho e Previdência, e ainda Joaquim Pereira Leite, no meio ambiente. Já o novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, já havia assinado seu termo de posse na semana anterior, assim que foi confirmado no cargo. As assinaturas dos termos de posse ocorreram no gabinete presidencial nesta terça-feira, enquanto uma solenidade de transmissão de cargo está prevista para esta quarta-feira. Após duas semanas em recesso, a CPI da Covid-19 voltou a ser um dos principais assuntos de Brasília, voltando às atividades nesta terça-feira, dia 3 de agosto, com votação de requerimentos, o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, que participou da tentativa de vender 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca ao governo federal. Além dos momentos tensos e sérios da CPI, alguns momentos mais curiosos têm sido até alvos de memes. E nessa primeira reunião pós-recesso, não foi diferente, gente. Desta vez, um dos personagens que ganhou destaque foi nada mais, nada menos, que o Superman, o Super-Homem. É que um dos senadores questionou o depoente sobre sua ligação com um sujeito, um cidadão brasileiro, que teria se declarado o novo Superman. Houve um erro da minha parte, ter colocado esses logos para trabalhar com vacinas. E ele também está errado em usar o globo da ONU, porque ele também não é da ONU. O NIR, ela pertence à ONU? O NIR é como eu havia falado para o nobre senador. Eles participam da plataforma, Ecosoc, e fazem o trabalho humanitário. O meu trabalho é... O senhor conhece o Aldebaran, esse Aldebaran Von Hollenben? O senhor acha que ele é uma pessoa mentalmente sadia, Sam? O senhor o conhece? O senhor o conhece? Nós, assim, conhecer para estar conversando, não. Nós temos... O senhor sabia que ele reivindica... Ele reivindica... Que ele é o Superman brasileiro? Que ele recebeu, depois que o Superman ficou tetraplégico, o ator? Que ele recebeu os poderes de voar e que ele deveria estar nos filmes do Superman? Parece brincadeira, meu pessoal que está nos assistindo. Isso parece até uma piada, mas não é, não. Esse senhor Aldebaran, Luiz Von Hollenben, ele é tão... Sério, né? Que ele se pôr como Superman Tupiniquim. Entrou na justiça para conseguir o direito legítimo de ser reconhecido como Superman. Diferente de Clark Kent, Aldebaran não é jornalista, sem advogado com registro na Ponta Grossa, no interior do Paraná. Em sua ação, o homem de aço paranaense alega que foi fotografado em cima de um cavalo carrossel ao lado da caveira do túnel fantasma, calçando o tênis do Superman. Está aqui o... O senhor conhece esse homem? É o Superman. Nós temos uma parceria a nível... O senhor acha ele sério? Ele posa de Nações Unidas e diz que é o Superman. Com a queda de Christopher Reeve, intérprete do Superman nos cinemas, em cima de um cavalo de 95, destrutura tapete, o advogado, a partir desse momento, teria derrotado artisticamente Reeve, podendo pleitear pelo título de Superman. Com isso, além dos poderes, como voos, superforças e lasers pelos olhos, Aldebaran, já tem o nome, reclama a vaga de ator nos filmes da DC. Está rindo, presidente. É brincadeira. Seja como herói ou como vilão. Ele aceita um papel de vilão. Está chateado, não. Além disso, ele também afirma que também merece uma porcentagem comercial das vendas relacionadas ao Superman. Além desse momento, durante o depoimento, o reverendo Hamilton Gomes de Paula respondeu a vários questionamentos dos senadores e negou conhecer ou articular qualquer ato junto ao presidente Bolsonaro. Ele chamou de bravata citações a Bolsonaro e a primeira-dama em mensagens de Dominguete, o PM mineiro que participava da tentativa de vender vacinas. O reverendo negou pedido de propina também. Em relação aos que tentavam vender vacina, uma das principais frases do reverendo foi Fomos usados de maneira ardilosa. Hoje, com a série de eventos divulgados, entendemos que fomos usados de maneira ardilosa para fins espúrios e que desconhecemos. Vimos um trabalho de mais de 22 anos de uma ONG, entidade séria voltada para ações humanitárias e educacionais, jogado na lama, trazendo prejuízo na sua credibilidade e atingindo seus integrantes nas relações profissionais e familiares, disse o reverendo em relação à tentativa de terceiros de usufruírem de seu prestígio nessa ideia de negociar vacinas. O que liberta, o princípio fundamental que nós seguimos é a verdade. É a verdade. E Vossa Senhoria conhece a verdade. Conhece a verdade dos fatos e conhece a verdadeira verdade. Então, eu queria lhe dar a oportunidade para fazer uma fala nesse sentido e dizer a essa CPI e ao Brasil, se arrepende, foi vítima, partícipe, qual o seu real papel em tudo isso? Enobre senador, Vácuo Rogério e a minha família, todos são pastores, meus irmãos, eu nasci no beijo evangélico, fui presidente jovens, fui presidente de... trabalhei... a primeira igreja que eu construí foi no lugar afastado, na roça, mesmo tendo conhecimento, ali eu fui pastor por muito tempo. Eu creio que foi o maior erro que eu fiz, foi abrir a porta da minha casa aqui em Brasília, eu sou de Brasília. Eu abri a porta da minha casa, num momento assim de... que eu estava enfrentando a perca de um ente querido da minha família, e eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto ter um corpo assim. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. E aí eu peço desculpa ao Brasil, e o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus, mas eu estou aqui para... para voltar e dizer o que eu preciso... quem me conhece sabe, ali na minha igreja eu tiro o meu sapato, eu dou o meu sapato para pessoas carentes que chegam lá, tudo que eu tive, eu vendi o meu carro, vendi tudo que eu tinha para dar para para a igreja, quem me conhece sabe, e esse erro eu cometi, foi um erro que se pudesse voltar atrás, eu voltaria. Eu peço perdão a todos os senadores, a todos os deputados, e o que eu puder fazer para melhorar a vida de alguém. Para quem me conhece como pastor, hoje está me assistindo e está dizendo, esse eu conheço, jamais fraudei ou tirei algo de alguém, estou aqui para... para contribuir com o Brasil sempre. Senhor presidente, eu não farei mais perguntas ao reverendo Hamilton e espero muito sinceramente que essa seja a verdade que lhe motivou. E não cabe, assim, o... o ambiente de uma CPI é um ambiente absolutamente pesado, com todos, de uma posição ou de outra. Eu sempre procurei atuar aqui de maneira muito prudente, muito cautelosa, sem fazer pré-julgamentos, e não farei pré-julgamentos diante da fala de vossa senhoria. É uma situação realmente extremamente delicada, confusa, mas reitero que toda a narrativa construída em torno dessa negociação é uma narrativa que tem como foco tentar desqualificar o governo, ainda que reconheçam que não tenha havido um ato administrativo que possa ser apontado como ato de corrupção, como ato de ilegalidade. Porque o sistema de compliance do Ministério da Saúde funcionou bem. O sistema de controle interno do Ministério da Saúde funcionou bem. diferente do que aconteceu em outras épocas desse Brasil tão recente e que os brasileiros não têm memória curta. Há uma diferença entre o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. O consórcio formado pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech informou ao Ministério da Saúde que entregará 17,6 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o dia 22 de agosto. Agora é por aí. As doses, gente, serão trazidas em Rose, Miami, nos Estados Unidos, para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. Só para este mês, a previsão do Ministério da Saúde é que o consórcio repasse um total de 33,3 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19, a vacina da Pfizer, neste mês de agosto. Após o dia 22, a Pfizer e a BioNTech devem encaminhar ao Ministério da Saúde 13,6 milhões de doses restantes dos lotes do mês. Para setembro, o acordado com a pasta é que sejam enviadas mais 37,4 milhões de doses. Para o último trimestre do ano, a perspectiva é que o consórcio repasse mais 100 milhões de doses. Isso da Pfizer. Além disso, temos do Butantan, da AstraZeneca, enfim, Janssen. No vacinômetro do Ministério da Saúde, a distribuição de doses chegou a 184,419,650, com 142,559,470 doses aplicadas. 101,044,027 já tomaram a primeira dose. Milhões de brasileiros aí que já tomaram, mais de 100 milhões que já tomaram a primeira dose. Em julho, as exportações da agropecuária brasileira somaram 5 bilhões de dólares. O montante é 17,7% maior que o contabilizado no mesmo mês em 2020. Entre os cinco itens do campo com maior faturamento por envio a outros países, a soja aparece em primeiro lugar, seguida de café não torrado, algodão bruto e frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas. E claro, após o soja, o milho, né? De acordo com os números do Ministério da Economia, a agropecuária brasileira forneceu 36,5 bilhões de dólares em produtos ao exterior nos sete primeiros meses de 2021, valor que equivale a um aumento de 22% sobre a quantia contabilizada em igual período do ano anterior. E ao final de sua agenda desta terça-feira, mais uma conversa do presidente Bolsonaro com apoiadores. Eu te amo! Aqui, ó. Eu te amo! Aqui, aqui, Jair. Aqui, Jair. Aqui que eu trouxe. Aqui que eu trouxe, Jair. Aqui. Aqui que eu trouxe, Jair. Eu te amo, eu te amo. Jair ficou comigo quatro dias, Jair. Jair, a Janeira ali. A minha mulher. Tem duas o quê? A minha mulher ali, Janeira. A cabezinha do nosso tempo. Ah, duas cabezinha do nosso tempo. A minha mulher ali, olha aí, Jair. Hoje eu te amo! A minha mulher ali. Ih, não tirei a foto do meu querido amigo. Vem. É, Bolsonaro. Essa mulher chorou com o Rio. Aquele tempo nosso, esse de vereador? Ele tá lá, sabe do vereador. Tu tem que ontografar uma praia. O morro ao todo? O morro tá piruando. Presidente, minha mãe queria falar um aí. Tudo bem? Júlio pediu reserva. Tá em Porto Alegre, o coronel. Júlio. Já chegou? Já tá na reserva, já? Já tá na reserva. Presidente, eu sou prefeito de Rio Azul, cidade interior do Paraná. Jair, muito tempo. Estamos aqui buscando recurso e desenvolvimento pra nossa cidade. Eu tô com o meu vice-prefeito Jair também que tá aqui presente. O vice é bom. E nós não podíamos deixar de passar aqui. Já, já, já. Ele tá trabalhando. Já andou pelos ministérios aí? Sim, tá mandando. Faz a armaria. Sim. Agora, o ideal é, você tem um deputado votado pra sua cidade que tem as emendas parlamentares. Sim, nós temos mesmo. E o nosso município é pequeno, uma região lá no interior do Paraná. Um município pequeno, nós precisamos desenvolver bastante. É... Gerar emprego. Acertado com o Ratinho, a gente vai estatizar a rodovia. Ele vai baixar 40% do pedágio lá, né? Sim. Tá vendo? Mas tudo bem, boa sorte. Mas tem algum deputado da área? Temos, temos deputado. Temos deputado Leandro, deputado Valiel, deputado Sandra Alex também. E o Ratinho tá nos ajudando muito lá também. Tá ok. Quantos habitantes temos lá também? 15 mil habitantes. E 70% moram na área rural, né? São pequenas propriedades. Então nós precisamos ajudar a agricultura, desenvolver a diversificação agrícola, né? A nossa ABR lá que precisa de melhoria também pra desenvolver, pra escoar a produção. Nós estamos buscando sempre ajuda bastante. Tá ok. Boa sorte, hein? Obrigado. Leandro, lembra dessa foto? Eu já fiz o que você fez também, tá com o deputado. Lembra dessa foto aqui, Jair? Te amo muito. Falou quando foi? Faz tempo, irmão. 2014, quando a Argentina tava lá, a gente conversando. Do velhador, tem quantos anos? Tira vocês dois uma foto. Parque Real. 88. Parque Real. Do velhador em 88. Parque Real. Tira uma foto com ela aí, que ela tá chorando. Vamos pra diamantina, nós dois. Acaixonada por você. Nós chamamos, viu? Nós chamamos e oramos por você. Tirou uma foto. Pessoal ali de Mossoró, a Aca não consegue andar. Tenta Mossoró. Mossoró, Rio Grande do Norte, vai. Tira a foto aqui, Jair. Deixa eu tirar um contigo. Pessoal ali de Mossoró, que Deus abençoe. Deus abençoe. Pessoal, deixa essa criança tirar uma foto com você, pelo amor de Deus. Chega, vira aí, tirar. Presidente, qual é a nossa missão agora? Qual é o próximo passo? Chegou. Chegou. Eu como vice-duno com a velhadora. Vejo que me aguenta. A foto é a foto ou a foto? Presidente, uma pergunta. Saúde, tá bem? Tá bem, tá bem, tá bem. Tirou uma foto, hein, presidente? Tiraram, hein? Já tirou muito aqui, não. Aqui, também com uma dapa independência aqui. Também vou pegar no posto. Eu vou tirar a luz, Jair, tá? É, na boa, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bota pra tirar a foto aí, moral. Se nem que esse aqui não foi na minha campanha, não. Não, não foi, não. A primeira campanha de vereador. Foi no Carlos. Deixa de ser bobo. A minha de vereador foi... Deixa de ser bobo. 17682. Que número foi esse? Mas tudo bem, valeu pela... 14120. Não, esse é do vereador, Carlos. Eu disputei com o número 17682. PDC. Esse foi a campanha do Carlos. A minha primeira... A minha primeira... A minha primeira... A minha primeira... Tito que ele tomou foi contigo. Vai, Lucefo, fica aí com ele. Deixa eu perguntar uma coisa. Naquele tempo também não tinha. Adeus, pátria, família. Para. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí E aí E aí E aí